Música Não entendi nada, Jorge Tentei ajudar, vamos lá então Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo Aquele dia agradável Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Aquele solzinho gostoso das 9 da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete e será o dia mais quente do ano E essa temperatura começa a subir a partir de agora Isso, pra 20, 22, 23, 24 graus agora Começa a esquentar É um calor insuportável Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca É muito quente O dia mais quente do ano começa a se abanar Começa a se abanar pra aliviar Só isso que te alivia É muito quente, 28, 29 30 graus agora Vai se abanando Só isso que te alivia Isso, e o suor continua escorrendo pela sua testa Pela sua nuca Muito calor, começa a se abanar E vai se abanando Isso, é um calor insuportável Ai que calor 42 graus agora Agora, é muito quente É muito quente E vai abanando o coleguinha do lado pra ajudar Dá uma força, dá uma ajuda no coleguinha Ajuda o coleguinha do lado Abana o coleguinha Aquele monte de mosca Calor atrai mosca Espanta Espanta as moscas É muita mosca na frente Espanta, espanta Manda essas moscas embora E aí claro Aquele ventinho gostoso no sul Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora Começa a cair 20, 19 graus agora Começa a tremer de frio Um frio insuportável 18 graus agora Ai que frio É o dia mais frio do ano 18, 17 graus agora 16, 15, 14 Aquela chuva gelada começa a cair 16, 15, 14 graus agora E vai tremendo É muito frio Aquele frio que vem de dentro do osso Menos 2 graus agora Aquele vento gelado Só o amiguinho do lado que te esquenta Isso E vai abraçando o coleguinha do lado Menos 8 graus agora Agora um frio insuportável Ai que frio 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E vocês sentem Vocês se conhecem Muito bem Tá frio né Você vai tentar colocar a blusa e esquece Pode tentar colocar A gente espera Quanto mais tenta mais difícil fica Você esqueceu como coloca É braço direito Qual é o seu nome Seu nome Você fez e esqueceu o nome Você lembra o seu nome Qual é o seu nome Denise Tenta colocar Você veio com quem Denise Seu namorado Seu namorado Cadê o namorado Legal É braço direito Braço esquerdo Não, não é camisa de força É blusa Não é blusa Você lembra agora Pode colocar Uma salva de palmas Para Denise Vai pra cá 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 Vai pra cá